Saudações galera do PVZ2, eu sou o GW. Nesse vídeo vamos fazer as 5 fases da perseguição da PN da Dardochofra e também enfrentar o Dr. Zumbão. Tudo isso no nível 3. Eu quero te lembrar que na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal. Tem também o contato Donutinho que está fazendo as thumbnails do canal aqui a partir de agosto. E ainda o contato de vários canais amigos, caso você queira entrar e dar uma olhadinha. Tem muito conteúdo bacana para você, beleza? E nesse mês de agosto estou dando salves para os inscritos. E nesse vídeo aqui o GW ficou doido. Vou mandar um salve antes de cada fase, ok? São 5 fases e o Zumbão. Então nesse vídeo aqui vou mandar 6 salves. Tem muita gente pedindo, a lista já está bem grande. Fica calmo que todo mundo vai ser chamado aqui, beleza? Bora lá então começar. Se você quiser o teu salve é só deixar aqui nos comentários que eu vou anotar e em breve você vai ser chamado, beleza? E antes da primeira fase, o salve inicial do vídeo vai para JP Oliveira. Salve JP! Vamos começar então com a fase 1, sempre no nível 3, que é o mais difícil. Bora lá! Essa é uma fase onde você precisa matar todos os zumbis para pegar a sua recompensa. E as plantas já estão pré-determinadas. Olha só! O objetivo principal da fase é sobreviver. Os objetivos bônus que eu vou tentar fazer é manter vivas as plantas em perigo. Tem 5 girassóis gêmeos ali precisando de ajuda. E você também tem que atrasar os zumbis 30 vezes com a atordalha. Ok? A sua única opção para fazer esse objetivo caso você queira. As vantagens. Tem duas vantagens de sol. Eu não recomendo você levar essas vantagens porque você não vai precisar de sol nessa fase em grande quantidade. Tem também ali a vantagem de explosão grave. Essa vantagem joga os zumbis para trás. Só que eu acho que ela vai te ajudar pouco nessa fase. Principalmente porque você tem zumbis muito resistentes. E o seu atirador aqui é o cacto. É uma planta paga que muitas pessoas não têm. Então eu acredito que você vai ter dificuldade para matar os zumbis com o cacto. Caso o seu esteja no nível 1. Então jogar para trás vai ajudar muito pouco. A melhor opção aqui na minha opinião é a vantagem de hipnotizar. Vocês percebam que eu aprimorei ela para o nível 5. Recomendo que você faça isso também. Assim você vai ter 5 zumbis transformados a cada 24 segundos. Você vai se livrar instantaneamente de octo zumbi, de devorador cabeçudo, cabeça de balde. Então isso vai ajudar muito você. A vantagem de lança minas eu também não recomendo porque normalmente as batatas mina morrem antes de armar. Então eu acho que não vai dar muito bom não. Então leva a vantagem de hipnotizar. Eu acho que vai... Eu acho que é a mais útil aí para essa fase. Olha só, você tem 3 plantas de custo 0 na mão e o cacto, ok? Todas as 4 plantas estão no nível 1. Se a sua estiver mais aprimorada com certeza você vai sair melhor. Estou colocando lá em cima porque eu quero que o octo zumbi jogue o polvo naquele girassol para manter ele protegido. Assim os zumbis não vão devorar ele. A vantagem já entrou em cena, tá vendo? Eu nem me preocupei com aquele corsário que estava perto do cacto porque eu sabia que a vantagem ia transformar ele antes dele chegar no girassol. Ó, deixei de novo o octo zumbi proteger aquele girassol para mim. É até estranho, né? Usei a tordália ali naquele grupo para já ir atordoando alguns zumbis, né? O objetivo da fase. Sempre que o octo zumbi lança um polvo, eu tento, se eu conseguir, né? Porque às vezes não dá tempo. Eu tento tirar a planta que vai ser atacada para que não fique um polvo ali no gramado me atrapalhando. Às vezes não dá tempo, né? Porque tem muito octo zumbi nessa fase. Então, esse nível aí você precisa ganhar tempo, né? Tenta segurar os zumbis até que a vantagem venha e transforme eles para você. Olha só, usei o adubo no alfaceberg. Assim todos os zumbis ficam parados. Quem já está sendo hipnotizado vai matando os outros. Vai colocando pera judica também pelo gramado para transformar o pessoal. Tem vários zumbis exploradores também. Então, o adubo no alfaceberg ajuda bastante. Acaba que nessa fase o cacto, a menos que o seu esteja em um nível mais alto, né? O meu, quando está ali no nível 1, acredito que a maioria de vocês esteja com o cacto no nível 1. Ele acaba que mais atrapalha do que ajuda, né? Porque ele fica ali, causa um pouco de dano, só que o octo zumbi pode transformar ele. E aí, a linha acaba ficando comprometida. Está vendo ali na linha do meio? Só tem um quadrado no meio vago. Se o octo zumbi jogar um polvo naquela tordália ali, o zumbi fica livre para chegar no girassol. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Olha só, já tem vários zumbis transformados. O devorador lá em cima já está hipnotizado. Então, ele vai me ajudar agora. Se a sua pera de dica estiver em um nível avançado, também tem muitas pessoas que não têm pera de dica, né? Se for o teu caso, eu recomendo que você use o adubo mais no alfaceberg. Agora, se a sua pera de dica já estiver em um nível bacana, você pode usar nela que vai transformar esses devoradores todos aí. Por isso que é bom a vantagem de hipnotizar. Porque ela faz o zumbi lutar para você. Então, ter um devorador do teu lado é bem vantajoso, né? É melhor do que fazer ele virar zumbi com a pera de dica. Por isso que eu recomendo mais o adubo no alfaceberg. Assim, a vantagem pode voltar. Ó, já fiz o objetivo bônus do atordoamento. Olha ali, o devorador foi hipnotizado. Agora, ele vai lutar para mim e vai matar aqueles zumbis sem dificuldade. Olha que beleza. Vários polvos ficaram no gramato, mas não tem problema. Terminou a fase, tá vendo? Então, dá para fazer mesmo com plantas no nível 1. Eu acho que você vai conseguir fazer. Tenta melhorar a sua vantagem, que eu acho que vai dar bom. Beleza, gente? Bora, então, para a fase 2. E o salve aqui vai para o Ítalo Casey. Ou seria Casey? Ítalo, um salve para você. Bora, então, para a fase 2 agora. Nível 3. Simbora, meu povo. Essa fase aqui é lá no Mar dos Piratas. Também é uma fase de sobreviver ao ataque dos zumbis. Tem que matar todo mundo. Os objetivos bônus. Preencher a fileira horizontal com plantas. E derrotar 30 zumbis em 10 segundos. Então, tem que matar os zumbis rapidamente. As vantagens. Essa é uma fase de esteira, pessoal. Então, as plantas vêm escolhidas para você. Olha só as vantagens que temos. Fura couve na esteira. Que é a vantagem que eu vou utilizar aqui. Porque tem muitas gaivotas. E a fura couve, ela mata os zumbis voadores rapidamente. Na hora. Não vou usar a vantagem de hipnotizar aqui. Porque tem muitos zumbis. E aí, acho que não vale muito a pena a hipnose cair, por exemplo, num zumbinho. Tem alguns zumbis mais fracos ali. Que eu não quero que a hipnose vá neles. Então, pode ser que não dê muito bom. Vou levar a fura couve. Que aí eu mato os voadores da linha com mais facilidade. A vantagem de explosão grave. Embora ela jogue os zumbis para trás. Ela não mata os voadores. Então, por isso que eu não vou levar ela aqui. Ok? E olha só. Estou aprimoradas para o nível 6. Então, se você estiver passando dificuldade para vencer no nível mais difícil. Jogue lá no nível 1 e no nível 2. Melhora a sua vantagem. Volta aqui. Que dá para fazer. Tem feijão mola. Olha só. Recomendo que você coloque os feijões mola próximos ali da água. Porque o zumbi vai entrar em contato com o feijão mola. E já vai ser arremessado para a água. Então, coloca ali perto da prancha. Estou deixando esse zumbi avançar bastante. Depois eu coloco a BT guarda. Nessa fase eu aprimorei algumas plantas. A dupla ervilha. Eu coloquei ela no nível 3. Eu acho que a maioria de vocês deve ter ela em um nível um pouquinho melhor. É um nível acessível para a maioria. Olha só. Os feijões mola jogando os zumbis na água. E para quem não sabe. O feijão mola. O adubo dele aqui. Todos os zumbis que estiverem na prancha. Vão ser arremessados para a água. Então eu vou guardar esse adubo. Os adubos da fase. Justamente para esses momentos. Porque eu quero matar. Eu preciso matar 30 zumbis em 10 segundos. Que é o que o jogo pede. Eu aprimorei também a tripla ervilha para o nível 3. Não comentei. O feijão mola também para o nível 3. Porque ele estava morrendo muito facilmente. Mas eu acredito que é acessível para vocês esse nível. A furacove eu deixei no mesmo nível. A BT guarda também. Eu estou trazendo pessoal essas gameplays em níveis mais baixos. Para mostrar para vocês que dá para fazer. Dá para pegar a recompensa da fase. Você pode passar um pouquinho. Olha só. Joguei todo mundo para a água com o adubo no feijão mola. Vocês viram? Olha só. Ainda tem que matar alguns zumbis ainda. Joguei de novo. Concluí as 30 mortes em 10 segundos. Então o feijão mola ele limpa o campo para você. Por isso que eu tento não deixar que os zumbis avancem muito. Deixa eles perto ali da prancha. Porque daí você usa o adubo no feijão mola. E vai todo mundo para a água. Tem as araras ali que levam a planta embora. É triste. Às vezes as plantas matam ela antes. Então já concluí um dos objetivos. Falta fazer a fileira horizontal. Mas a fileira você pode fazer a qualquer momento no jogo. Então eu vou esperar o momento mais tranquilo. Para fazer. Porque ainda tem fileiras perigosas. Olha só. A furacove mata os voadores facilmente. Ainda estou passando ali um apertozinho. Então eu vou esperar. Ainda não acabou. Ainda não terminou. Achei que já tinha. Já eram os últimos zumbis. Mas não. Dá falta. Muitos zumbinhos sendo lançados. Então no nível 1 vocês vejam que. Mesmo em níveis mais baixos. Dá para fazer a fase. Eu recomendo que você evolua a sua vantagem. Assim você. No caso aí. Essa vantagem. A furacove. Ela vem mais rápido na esteira. Então você consegue recuar os zumbis. Com mais frequência. E aí ajuda bastante. Olha só. Ainda não está ganho não gente. Vocês acham que está ganho? Olha aí. Olha a fileira do meio. Cheio de bichos. Não tem nada para segurar. Olha o aperto. Olha aí. Segura. Segura. Olha. Segura. Furacove jogou para trás. Beleza. Tem aquela BT guarda ali. Que vai me ajudar com aquele corsário. E é claro né gente. Se a sua planta estiver em nível maior. Você vai conseguir com muito mais facilidade. Eu estou tentando fazer no nível mais baixo. Que eu posso. Assim eu mostro para vocês. Um jeito interessante de conseguir. Olha só. Ainda estou passando um apertozinho. Ainda não fiz a fileira horizontal. Joguei ele para a água. Com a furacove. Tem essa vantagem. Também. Nessas linhas que não tem prancha. Então o zumbi já vai para trás. E já morre. Agora faltam esses zumbis. Aí eu ainda não fiz a fileira até agora. Que coisa. Esse finalzinho aí. Eu vou dar uma acelerada no tempo. Porque. Vai estar demorando muito né. Eu preciso juntar várias plantas na mão. Para fazer a fileira. Então. Eu já coloquei os feijões mola ali. Para me livrar daqueles zumbis. Jogou um para a água. Ali eu fiz uma pequena burrice. Tá pessoal. Eu deveria ter usado a furacove lá em cima. Que está quase passando. E eu ignorei né. Simplesmente ignorei. E olha ali. O sufoco que eu estou passando. O zumbi está quase. Quase invadindo. Aê. Aí está vendo. A furacove ter vindo ali. Foi a minha salvação. Por isso que. Se ela estivesse no nível mais. A vantagem estivesse no nível mais baixo. Provavelmente. Não viria. Consegui a fileira horizontal ali. Agora é me livrar dos zumbis. O ruim do feijão mola. Nesse nível que ele está. Eu coloquei no nível 3. Mas. Ele morre antes de atacar né. Diz que é ruim. Se o seu estiver no nível melhor. Você vai se. Se dar. Bem. Você vai se dar bem né. Olha só. Antes dele jogar o zumbi para fora. Ele já morreu. Falta um ali. Finalmente né. Olha só. Olha para onde que o zumbi foi. Não caiu na água né. Caiu lá no barco. Está na hora da fase número 3. O salve antes. Vai para o Brian de Oliveira. Que pediu um salve para o amigo dele. Noelmar. Lá em Portugal. Brian. Noelmar. Um salve para os dois. Vamos lá então. Fase número 3. Aqui. Temos que fazer combinações de plantas. Ok. Daquelas fases que você troca as plantas de lugar. E com isso faz ponto. É bem legal esse tipo de fase. Não vou dizer para vocês se eu consegui ou não os objetivos bônus. Vocês vão ver lá no final. Se deu ou não. Não posso perder mais que 20 plantas. E tenho que derrotar 125 zumbis em 120 segundos. Olha só as vantagens. Eu aprimorei todas elas para o nível 8. Não recomendo vantagem de sol aqui. Você vai ganhar muito sol durante a fase. Então não acho necessário. A melhor opção para você aqui. É a vantagem de explosão grave. Muito provavelmente se você tiver plantas em níveis baixos. Você vai passar sufoco aqui no nível 3. Porque os zumbis avançam muito. Você não pode usar aquele poder que joga o zumbi para fora da tela na hora. O único poder que causa dano é o de choque. Ele é bem fraco aqui. Mas eu vou te mostrar um jeito que vai dar certo. Você vai conseguir passar. Leva essa vantagem. Aprimora ela bastante antes de vir aqui no nível 3. A minha está no nível 8 já. Os zumbis vão ser recuados. A uma distância muito maior. E mais rapidamente. Então faça isso. Você pode levar também a vantagem de hipnotizar. Nesse caso aqui a minha também está no nível 8. Eu vou levar ela. Porque eu quero tentar matar os 125 zumbis. E aí o zumbi hipnotizado vai me ajudar a matar os outros. Mas você que não está preocupado com isso. Leva a vantagem de explosão grave. Para manter os zumbis lá atrás. Assim você vai conseguir fazer as combinações. Antes que eles cheguem lá na pene. Ok? Aí aqui agora não tem segredo né pessoal. É ir trocando as plantas de lugar. Prioriza. Sempre que você vê aí uma chance de fazer uma combinação com 4 plantas. Faça. Recolha os sóis. Ok? Eu evoluí algumas plantas para o nível 3. Ó. O milho já está disponível. Pega o milho. Ok gente? A primeira planta que você tem que pegar aqui é o milho. Você veja que ele já virou a perupulta. Eu só recomendo que você faça o milho se transformar na perupulta. Se você tiver a perupulta no nível mais alto. Se você tiver ela no nível 1. Não pega ela. Deixe o milho. E tenta sempre fazer uma combinação de 4 milhos. Porque aí você vai jogar milho. Você vai amanteigar todos os zumbis na tela. E vai ganhar muito tempo. Ok? Ok? Peguei a gelervilha para deixar os zumbis mais lentos. Ok? Então faça isso. Fica sempre de olho nos milhos. Sempre que você ver uma possibilidade de fazer uma combinação de 4 milhos. Faça. Porque daí todos os zumbis vão ficar paradinhos. E você vai ter tempo de... De achar outras combinações. E concluir a fase. A gelervilha ajuda também a deixar os zumbis lá para trás. Aqui consegui os 125 zumbis. É muito difícil, pessoal. Nossa! É muito difícil. Olha só. Milho para todo lado. Todo mundo quietinho. Com isso você ganha um tempo bacana. Eu aprimorei algumas plantas para o nível 3. O imã e a perupulta eu não fiz isso. Mas as demais eu coloquei. Peguei o tronco. A primeira vista pode parecer burrice. Eu colocar o tronco e a gelervilha. Porque a ervilha que passa pelo tronco descongela. Mas a minha ideia aqui é fazer o tronco se transformar na noca explosiva. Porque aí ela vai explodir num grupo de zumbis ali. E vai matar todos eles. Eu vou conseguir um... Eu vou conseguir uma grande quantidade de mortes. Vamos ver se vai chegar perto ou não. Só posso perder mais sete plantas. Está vindo galinha ali. A minha esperança são as galinhas. Vocês vejam que eu nem dei tanta sorte assim com relação a combinação de milhos. Teve uma jogada minha que os zumbis ficaram lá atrás praticamente o tempo todo. Eles nem avançaram direito. Porque o milho jogou a manteiga neles praticamente a partida toda. Olha só. Está quase completando os zumbis. Falta bem pouquinho. Só posso perder mais três plantas. Olha isso. Está avançando. Os zumbis estão se aproximando. Mas falta pouco. Duas plantas só. Consegui. Ó. Consegui. Falta só uma planta e cinco combinações. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Falta só... Ai, não posso perder mais. Não posso perder mais. Faltam duas. Duas combinações. Uma, uma. Ai, a galinha vai matar lá em cima. Consegui. Olha isso, pessoal. Olha isso. Foi na conta da conta. Consegui os dois objetivos no finzinho. Se a galinha tivesse dado mais uma beliscada, eu tinha perdido mais uma planta e já era. Olha que coisa. Fase quatro agora. O salve antes dessa fase vai para o Marcos Vinícius. Temos muitos Marcos Vinícius aqui no canal e o salve dessa fase vai para mais um deles. Um salve para você, Marcos. Vamos lá. Essa é a única fase de tempo dessa perseguição da Penny. É uma fase lá nas cavernas da geladura. Olha só. Temos que sobreviver por dois minutos apenas. Provavelmente você não vai passar muita dificuldade para segurar os zumbis nessa fase. Porque o tempo é menor. Normalmente são três minutos, né? Os objetivos bônus aqui. Destruir 60 blocos de gelo. O objetivo difícil é esse, hein? E manter vivas as plantas em perigo. Tem dois Tamaramantes ali. E o Tamaramante é bem problemático porque ele atrai os zumbis para ele, né? Então isso é bem ruim. As vantagens. Eu recomendo que você leve a explosão grave para manter os zumbis lá atrás. Quanto mais recuados, mais o tempo vai passar. Eles vão ter dificuldade para andar. E aí o tempo termina e você ganha recompensa. Eu vou levar a quebra solar porque, como eu quero tentar destruir os blocos de gelo, eu preciso de plantas para fazer isso o quanto antes. Então os sóis são limitados nessa fase. Então eu estou levando essa vantagem para que eu tenha mais sóis e consiga plantar mais. E com isso destrua os blocos de gelo. Mas você aí que não está preocupado com o objetivo bônus, leva a explosão grave. Pode levar também a vantagem... Não sei porque tem fura couve rápida aqui, tá? Essa fase não é de esteira. Isso aí está bugado. Enfim. Pode levar a hipnose nos zumbis também, ok? Se você quiser. Vou levar várias plantas de explosão. Não aprimorei nenhuma delas. Todas estão no nível 1. Assim eu consigo derrotar os zumbis mais rapidamente. Estou levando também a Boeing 7 no nível 4 para que ela consiga destruir os blocos de gelo para mim. No nível 3 ela não dá dano suficiente. No nível 4 ela já consegue, ok? Só para essa função também. Vamos lá, pessoal. Aqui então já estou colocando as damas da noite. Elas vão ter muita dificuldade para produzir sóis para mim. Posicionei a noz explosiva lá na frente já para explodir o pessoal. Bom, a menta já entrou em campo. Estou colocando as damas da noite aqui atrás. Bom, já tem bloco de gelo suficiente no gramado. Boeing 7 é neles. Percebam que todos os blocos de gelo quebraram. Aí ali é só você segurar os zumbis naquela região, né? Eu coloquei várias plantas explosivas. Você pode colocar a batata mina primitiva. Caso você não tenha alguma dessas que eu estou usando. Só toma cuidado ali, ó. O zumbi foi atraído para o tamar amante e não pode morrer. Ai, ai, ai. O que eu vou colocar ali? A noz ficou pronta, beleza? Aquele zumbi que tampa a pedra de gelo. Ele ajuda nessa fase porque ele, ao congelar uma planta, é mais um bloco de gelo que você tem para descongelar. O Boeing 7 entrou no campo de novo. Ó, o tamar amante ali em cima. Não aprimorei o tamar amante também, tá, pessoal? Tá tudo no nível 1. Então, mesmo que você não tenha o tamar amante aí na sua conta, o seu vai estar no nível 1. Dá para fazer, ok? É só você ir segurando ali os zumbis. Coloca a vinha, coloca a noz. Se você tiver a batata mina primitiva. Mesmo com todas aquelas damas da noite, os sóis ainda estão insuficientes, né? O bom é que a Boeing 7, quando ela abre, ela escongela mais blocos de gelo, né? Então, já ajuda também. Jogou ali para trás. Faltam 20 segundos. 15 restantes. Bom, vou deixar vocês agora com a minha emoção de final de partida, beleza? Ai, 15 segundos. Faltam 11. 9. Vai, vinha. Ai, ai, ai. Alguém fica pronto. Vai, Boeing 7. Fica pronta. 6 restantes. Vai, Boeing 7. Ai. Vem mais bloco de gelo. Vem mais. Vai, Boeing 7. É isso. 3. Ah, vai faltar 1. Vai faltar 1. Ah! O quê? Deu? Como assim deu? Deu? Vamos mandar mais um salve. E dessa vez, vai para você, Elisângela Silva. Um salve aí. Bom, pessoal. Vamos fazer a fase 5 agora. No nível 3 de dificuldade. Essa é uma fase de esteira. Eu vou ensinar para vocês um jeito bacana para que você consiga passar dessa fase. Bom, os objetivos bônus aqui. Manter vivo o milho que está ali em perigo e amanteigar os zumbis 40 vezes. A gente vai usar o milho que está ali para amanteigar os zumbis. Ok? Tem aqui quatro habilidades que você pode usar nessa fase. Eu aprimorei todas para o nível 5. Eu acho que dá para você fazer isso no seu jogo. É só você ir no nível 1, no nível 2. Vai melhorar a sua habilidade. Deixa aqui no nível 5. Que eu acho que você vai conseguir passar no nível 3. Ok? Vocês vão ver que eu não aprimorei nenhuma planta. Todas vão estar no nível 1. Então mesmo com as plantas no nível mais baixo. Vocês vão conseguir passar dessa fase. Deixando as vantagens aqui no nível 5 mesmo. Ó. Eu sugiro a vocês o seguinte. Ou utilizem essa daqui de hipnotizar. Assim vocês vão conseguir ter zumbis fortes lutando por vocês. E vão conseguir destruir os outros. Vão devorar as covas também para ajudar as carambolas. Você pode usar também recuo. Eu recomendo aqui que você pegue esse recuo. Que joga todos os zumbis peixes. Você pode evoluir ainda mais essas habilidades se você quiser. Beleza? Pode usar a fura couve? Pode. Só que a fura couve ela vai atingir uma linha só. Então talvez seja mais interessante que você pegue todas as linhas de uma vez. Ok? Só não leva esse da batata mina. Porque os zumbis vão devorar a batata mina antes dela nascer. Então vai dar ruim. Eu aqui vou tentar com a vantagem hipnotizar. Então vamos lá. Tem ócto zumbi ali. Ó. Todas as plantas estão no nível 1. Vocês podem perceber. Já vou posicionar aqui as bananas. Quebrar as covas. O quanto antes. Esses primeiros zumbis eu vou deixar por conta da vantagem. Eles vão ser hipnotizados. Não vou acelerar o tempo. Porque eu preciso ter cuidado aqui na hora de colocar essas plantas. Ó. Quebrou ali as covas. Aquela vantagem ela já está hipnotizando 5 zumbis. Então isso é muito interessante. Esses zumbis que estão vindo aí logo de cara. Todos já vão ser hipnotizados. Ó. No início é bem simples. Depois é que fica um pouquinho. Principalmente no fim. Começa a ficar um pouco mais difícil. Depois que vocês colocarem todas as carambolas no campo. Vejam que ainda está vindo carambola. Eu aconselho vocês a arrancar as bananas. Tira uma banana. Que aí depois vai vir uma outra. Já com a carga pronta. Então com isso vocês vão conseguir jogar mais uma banana rapidamente. Mata o óculos do zumbi logo. Usa os adubos nos milhos. No milho né. Só tem um milho. Usa aí no milho. E aí os zumbis vão ficar paralisados. Os outros que estão... Enfeitiçados né. Vão devorar os demais. Ok. Olha só como é que o controle de campo está bem melhor. E ainda tem que amanteigar os zumbis ali. Tem que ficar esperto. Com relação a isso. Você pode matar esses zumbis que tem adubo aqui. Assim você pega esses adubos e já coloca no milho. Para que pegue nos outros zumbis. Vou arrancar uma banana aqui embaixo. Deixa o acto zumbi vir aí. Vamos jogar aqui mais uma vez. Faltam só sete manteigas. Deixa jogar aqui logo. Aí terminou a manteiga. Agora é só esperar a vantagem fazer o serviço. Acabar de hipnotizar os zumbis. Coloquei a banana. Lancei. Arranquei a banana. Assim ela volta na esteira né. Porque aqui as plantas elas aparecem de maneira limitada né. Então depois que sai uma. Que uma morre. Ela volta na esteira. Praticamente ali agora só sobrou octo zumbi. Octo zumbi e os zumbis comuns ali. O milho tem um zumbi só na fileira do meio. Então ele está... Ele está ali protegido né. Ele já amanteigou. A vantagem agora tem que aparecer. Porque senão vai dar ruim. Olha só. Essa foi por pouco hein. Eu já estava com o coração na mão aqui agora. Quem achou que ia dar ruim? Quem achou? Eu confiei. Eu confiei. Beleza. Aí viram? Só com plantas nível 1 já deu para fazer. É só você dar uma melhoradinha na sua vantagem. Ok pessoal? Chegou a hora de enfrentar o maquiavélico doutor zumbão. Mas antes. O último salve desse vídeo. E ele vai para o Felipe Mangaka. Salve meu amigo. Vamos lá. Enfrentar o zumbão no nível 3. Bora. Esse zumbão é bem enjoadinho. Principalmente se você não tem a perupulta. Caso você tenha. Leve a perupulta e a menta da classe. A armamenta. E você mata o zumbão em 5 segundos sem dificuldade nenhuma. Ok? Mas eu vou montar um deck aqui para quem não tem perupulta. Ok? O zumbão tem 9 barras de vida. Olha só as vantagens. Eu recomendo que você leve a explosão grave. A gente vai utilizar um combo que essa vantagem faz com a turbinada. E com isso vai matar todos os zumbis do gramado. A minha vantagem. Eu coloquei ela no nível 9. Recomendo que você aprimore a sua também. Caso você esteja passando dificuldade nesse zumbão. Beleza? As outras vantagens ali. Talvez a de hipnotizar seja útil para você. As demais eu acredito que não. Ok? Tem várias covas resistentes ali. O deck que eu vou utilizar. Como eu disse. Vai ser um deck baseado nos combos da turbinada. Então ela já está no nível 5. Eu precisei aprimorar para o nível 5. Porque nos níveis inferiores eu tive muita dificuldade. No nível 5 a turbinada já custa 25 sóis. Então eu consigo colocar duas em campo com 50 sóis. O que já é muito bom. E ela também tem um tempo de recarga um pouco menor. A BT guarda no nível 5 tem mais folhas. Então ela segura mais. Beleza? E o buboliche. Se eu não me engano já no nível 3. O buboliche já solta o bubo azul escuro. Que causa mais dano do que o bubo ciano. Então por isso que eu aprimorei o meu. Deixei até no nível 5 mesmo. Que daí ele causa um pouquinho mais de dano. E diminui o custo também. Acredito eu que o nível 5 dessas 3 plantas. É acessível para a grande maioria de vocês. Então dá para todo mundo matar o zumbão no nível 3. Mesmo assim. Inclusive com o zumbi bobo no granado. Tem zumbi bobo aqui. Mesmo assim eu vou utilizar o buboliche. E vocês vão ver que vai funcionar. Mesmo com ele em campo. E o come-cova vai devorar as covas gigantescas. Que estão ali no campo. Nem aprimorei o come-cova muito. Que deixei no nível 4 mesmo. Aí o come-cova vai de você. Se você quer ou não aprimorar. Vamos começar. Tem 2.250 sóis ali iniciais. Já dá para colocar alguns buboliches no granado. E eu já estou posicionando as BT guardas na frente. Para me defender. Matar esse zumbão com plantas do modo aventura. Ainda mais em níveis baixos. É bem complicado né pessoal. A peruputa aqui faz uma falta danada. Principalmente quem não tem né. Se você tem. É colocar ela em campo e acabou né. Deixei 50 sóis iniciais ali na mão. Para usar a turbinada. Assim ela dá um impulso nos bulbos. E causa mais dano no zumbão. Já coloquei o come-cova ali no meio. Para devorar aquela cova. Tenta sempre colocar em uma linha que não tem zumbi. Para que o come-cova não seja devorado. Coloquei ele na segunda linha. Que ela está protegida. Só que a vacilona mudou de linha. E devorou meu come-cova. Êêêêê. Mas é uma safada né. Olha só. E ela ainda está devorando as BT guardas ali embaixo. A BT guarda também fica moscando né. O zumbi está se aproximando dela. Ao invés dela baixar para jogar ele para trás. Ela fica olhando. Aí essa mulher mata rapidinho. Ela morre e nem percebe. Então tenta colocar o come-cova em uma linha. Que aparentemente não tenha zumbi. Peguei ali em cima a cova de adubo. Priorize a cova de adubo. Quando ela aparecer. Olha só. Os zumbis bobos já apareceram. Eles vão devolver alguns bulbos. Mas assim que o zumbi bobo. Entra em contato com a BT guarda. Eu já uso a turbinada. E mato eles. Rapidamente com o combo. Que essa planta faz. Então vocês viram que. Não foi tão complicado assim. Coloquei ali embaixo. Não tem nenhum zumbi próximo daquele come-cova. Então eu vou conseguir devorar ela. Ó a vantagem. Usei a turbinada. Olha só. Olha a limpa. Olha isso pessoal. Limpou o gramado. Essa vantagem com a turbinada. Então todos os zumbis que estavam ali. Próximos né. Das minhas plantas. Foram eliminados rapidamente. Por isso que eu gosto muito desse combo. E aí a turbinada ajuda todo mundo né. Ela dá um. Ela ajuda o bulboliche. A BT guarda. A vantagem. Eu já tô cheio de sóis na mão. Tô ali recolhendo mais. Ó. Dois minutos. O zumbão tá com quatro vidas. A vantagem de novo ó. Novamente matei os zumbis. Praticamente todos ali com ela. Aqui você tem que tomar mais cuidado com a consultora da Zecorpe né. Às vezes o zumbão ataca também e destrói as linhas todas. Que é bem ruim. Olha só. Protegi o come-cova ali. Pra que ele não. Pra que o zumbinho não matasse ele antes. De devorar a cola. Olha o zumbão. Queimou todas as plantas ali em cima. Então você. Se isso acontecer. Você repõe aí o quanto antes. Coloquei aquela dardo-xofra ali sem querer tá pessoal. Não era pra ter colocado. Aqui se você tem a perupulta. Nesse momento você já ia ter matado o zumbão há mil anos atrás. Esse zumbão ele. Ele não se move né. Quando ele é atordoado. Se você já atordoa ele. Logo em seguida. Ele não se move. Então. Os perus ficam ali causando dano eterno. Mas como muitas pessoas não tem a perupulta. Por isso que eu tô utilizando um deck com plantas do modo aventura. E eu sempre recomendo a vocês que melhorem essas plantas. Eu sempre uso. Buboliche, beteguarda, turbinada. Ajudam imensamente. Tem ali aquela construção romana que joga os vasos. Ela atrapalha bastante né. Porque destrói a planta. Onde o vaso acerta. O zumbi bobo tá ricocheteando lá em cima. Mas novamente a beteguarda entrou em cena. Graças a turbinada. E matou ele na hora. Ó a vantagem de novo. Matou os zumbis. Facilmente. Você não pode perder os buboliches né. Ó. Tem zumbi bobo devolvendo o buboliche aí. Veio um adubo. Você usa. Ali numa região que tenha bastante zumbis tá. Coloquei ele no meio mesmo. Que o zumbão tá por ali. Então já acerta ele. Ó matei o zumbão. Faltando 40 e poucos segundos. Agora é só controlar o campo. Olha a vantagem novamente. Turbinada em cena. Matou o devorador. Matou todo mundo. Falta ali uma última cova. Já tá sendo destruída. Novamente o zumbão. Sacaneando né. Mas aqui agora já tá bem mais controlado. Tá vindo ali uma consultora da Z Corp. Ah mudou de linha de novo. Mas a vantagem veio e acabou com todos eles. Ainda consegui ali uns. Algumas moedas no final. Alguns diamantes. Você pode tentar com a bomba arroz também pessoal. Acabou que eu não tentei. Mas muitos de vocês devem ter conseguido a bomba arroz nessa arena. Tenta com ela também pra ver se vai dar bom. Mas leva a menta tá. Não esquece de levar a armamenta. O tempo tá terminando. Deu pra segurar bastante. E foi isso pessoal. Então conseguimos matar o zumbão no nível 3. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixa o like. Se inscreva no canal. E ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui. O sininho. E ative o sininho.